De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão dela quando a gente ama em um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim E pra não chorar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil eu vencer, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém Não vai ser fácil eu vencer, eu já procurei, não encontrei meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Tchau